E voltamos a mais uma gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. O microfone pode dar umas zoadas no vídeo, tá? Acho que no vídeo retrasado... Acho que num dos episódios da outra campanha o microfone deu uma zoada, não sei por que aconteceu isso. Mas se der eu já peço desculpas aí, galera. É o seguinte, a gente terminou isso aqui no vídeo passado, né? Esse cara tá ferido, ele precisa de um turno pra se recuperar. Esses aqui tão com vida baixa, a gente vai ter que parar o nosso avanço pelo território inimigo por um tempo. É provável que a nossa espiã, ela retorne também. Ela não é boa, ela não consegue avançar. Infelizmente é provável que ela retorne também. O Sima Yue, que é esse príncipe, tá apanhando do Sima Ying aqui. Que é esse que sobrou aqui. Eu vou me aproveitar disso pra atacar. E vou defender esse território aqui com esse exército pequeno aqui. É o jeito, galera. Então já vamos passar o turno de uma vez. Ok. A espiã retornou. Um brinde? Rapaz. O brinde a quem? Vamos fazer um brinde a mim. Daqui a pouco a gente pega alinhamento de poder. Faltar um pontinho pra pegar alinhamento de poder, hein? Tá. A mulher tá voltando. Deixa eu ver se o cara se recuperou aqui. Ele se recuperou. Tá com a vida cheia aí. Quase cheia. Na verdade ele tá com a vida cheia. Os outros é que não estão com a vida cheia. Poucas opções nos restam aqui. Eu acho que eu vou... Eu ia nadar de volta pra cá. Que eu tinha falado no vídeo passado. Que eu ia atacar esse maluco aqui. Mas eu acho que eu vou continuar meu ataque aqui. A cidade do cara. Não vou voltar, não. Eu vou continuar atacando aqui, mano. Eu vou pegar essa parte de baixo aqui. Vou pegar o porto. Depois eu vou subir e vou tomar a cidade do cara ali. Não tô com paciência. Ou eu tomo a cidade de uma vez? Acho que eu vou tomar a cidade de uma vez, cara. Tipo, a cidade é grande, né? Vale a pena tomar a cidade do inimigo de uma vez. Ao invés de tomar o porto dele. Cara, por que esse exército aqui tá ficando sem... Sem suprimento? Logística impedida. Ah, sabotagem. Sabotagem, galera. Tá explicado. Vamos ver se a gente toma essa cidade aqui, então. Vitória pírrica. Não tem nem como delegar. Beleza. Vamos só quebrar o portão. Não, vamos cavar um buraco, pai. Continua o cerco. A gente tem que fazer um cerco aqui. Fazer o exército do cara correr pra cá pra nós. Ele não consegue impedir o cerco, acredito eu. Meio que ele não chega. E eu acho que ele vai tentar retomar essa cidade aqui que ele perdeu. É o que a IA faria de mais inteligente, né? Vem pra cá. Aqui tem o outro cara que declarou guerra contra a gente. Simahui. Se ele vazar daqui, eu tomo a capital dele pra mim. Então fica ligado aí, Simahui. Vamos ver uma parada aqui. Reposição em terra estrangeira. Exército de Simafu. Menos fadiga pro exército de Suting. Que exército é esse? É desse cara aqui? General... Quem é esse exército aqui? Ah, é o exército desse cara aqui. Que tá no nosso território. Esse cara aqui é muito fraco, mano. Não vou nem perder meu tempo com ele. Olha o bug aí. Deu aquele bug que eu falei quando clica num card. Cara, eu acho que eu vou pegar reabastecimento em terras estrangeiras. Com o Simafu. Na real, esgotar... Eu vou pegar esse aqui. Pronto. Agora o Sima... Esse cara aqui... Ele tem... Ele tem reposição em terras estrangeiras. A gente anulou a sabotagem inimiga. A gente anulou. Não tem sabotagem agora que nos prenda. Vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui a... Essa... Ordem pública na... Nas capitais. Acho que eu vou fazer mais comida aqui, mano. E vou fazer comércio de comida com as pessoas. Vou ver quem tá mais pobre aqui. Eu tô em guerra com esse cara. Sima Ying. Ele é muito pobre em comida. Eu tô dando comida pra ele. Império Jin. Eu vou dar comida pro Império Jin. Eu vou destruir o Império Jin. Mas eu preciso dar comida pra eles primeiro pra mantê-los ali. Como meus inimigos. Vamos dar 10 de comida. Vamos exigir um dinheirinho. Nossa, só isso? Não dá pra tirar mais dinheiro deles, não? Vamos lá. Vamos entregar dinheiro pra mais gente. Esse aqui tá com zero. Vamos lá. Esse cara é pobre, né? Tem esse problema também. Vamos dar 5 de comida pra ele. 5 de comida pra ele. Solicitar um pagamento aqui. Putz, cara. Tu é pobre, mano. Que droga, mano. Não vou tentar extorquir o cara. Não vou tentar extorquir muito ele, não. Pera aí. Acho que tá bom esse tanto de grana. 39 de grana. Eu preciso recuperar um dinheirinho. Essa mulher aqui, ela tá sem grana. Vamos dar comida pra ela. Ela tá sem comida, não sem grana, né? Acho que 10 é o suficiente. Agora vamos solicitar pagamento. É bom que a gente... Fazendo isso, a gente mantém o inimigo. Nos dando grana. Impossibilitado de formar um exército. Tipo, ela nos odeia, tá ligado? Mas, pelo menos, ela não vai nos matar. Basicamente. Deixa eu ver se tem como fazer negócios. Não tem como fazer negócios com ninguém. Vamos esperar, então. Seguinte. Aqui tem nosso cerco. Aqui tem o exército do cara. Tomara que ele não venha. Aqui tem esse exército aqui. Que eu acho que eu vou fazer emboscada. Vamos fazer uma emboscada aqui. Se o inimigo vier pra cá, a gente faz emboscada nele e ele tá ferrado. O nosso exército principal, eu já não sei muito o que fazer aqui. Vamos esperar. Putz, ele atacou a gente. Ele atacou a gente com o exército. Vamos recuar. Ok. A gente tá com os problemas. O cara fez coalizão. Saqueadores. Olha isso. Logística impedida de novo. Filho da mãe, mano. Tem uma força minha que vem sofrendo saques. Ok. Beleza. Ainda bem que minha rede de investigação é boa, né? Presságio sinistro. Aí é foda. Tá bom. Tá bom. Presságio sinistro, então. Pra onde é que eu vou aqui, mano? Porque esse cara aqui fez a emboscada aqui. Acho que se eu vier pra cá e tomar a cidade. Vamos vir pra cá. Ele vai ter que me atacar. Ele não tem escolha, esse cara. Acredito que ele não tem escolha. Vamos tomar a cidade aqui agora. Tomar cidades acaba com a economia inimiga. É diferente de tomar portos, tá ligado? Com guarnições. Tomar cidades é uma coisa muito mais... Muito mais prejudicial pro nosso oponente. A economia dele foi pra merda agora. O pôr de nível aqui. Dano de perfurante. Vou pegar isso aqui. Isso aqui é muito mais útil. Upgrade na cidade. Rapaz. Renda de comércio. Acho que não precisa, não. Tem dois lugares aqui embaixo pra gente pegar. Mas eu meio que vou encontrar o cara aqui. Eu vou atacar ele aqui. Eu invadi o território inimigo aqui de cara de... Porque eu sou cara de pau mesmo. Eu tô na emboscada aqui. Mas o cara não vai sair, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Pro meio da estrada. Vamos fazer uma emboscada aqui. Se esse cara vier pra cima da gente, maravilha. O que tem pra gente olhar aqui? Renda de comércio, acordo comercial, tarefa. Cargo administrativo disponível. Cara. Eu vou pegar coisa militar, mano. Pegar coisa militar aqui. Que é bem melhor. Vamos ver o que eu posso construir aqui. Posso dar o upgrade de negócio de boi aqui. Olha. Herdade pecuária. Um vai dar comida, o outro vai dar renda. Vamos dar uma olhada primeiro no que precisa construir. Aqui nessa cidade aqui eu não tô afim de construir nada não. Por enquanto. Aqui em Lângua. É. Talvez eu tenha que construir alguma coisa aqui. Porque a cidade não é toda nossa. Vamos gastar aqui um pouquinho. Sobrou um dinheirinho. Nós não temos mais a nossa espiã. Porque ela é horrível. Tadinha. Então eu não sei o que fazer com ela. Eu poderia exilar ela. Mas ela é uma espiã. Talvez ela fosse até voltar. Se voltar contra nós. E conhecendo esse jogo. Talvez ela pudesse ser mais forte na mão do inimigo do que com a gente. Esse jogo é desses, tá ligado? Cara, não tem mais o que fazer não, velho. Deixa eu diminuir a alíquota. Pronto. Diminui um pouco e melhora a ordem pública. Vambora. Tomara que a emboscada aqui funcione. Rapaz. Fomos atacados. Fomos atacados. Sinceramente. Eu acho que dá pra ganhar isso aqui. Nossa primeira batalha, hein, galera. Vamos lá. Rapaz. Estamos aqui, mano. Calma aí. Calma aí, é jogo. Calma aí. Eu vou lutar em campo aberto. Eu não quero lutar em solo. No solo zoado, não. Vamos vir aqui. Meus cavalos estão bem. Fisicamente, né? Bem fisicamente. Bem psicologicamente. Galera, se o áudio tiver zoado. Eu acho que meu microfone provavelmente está no fim da vida. Então, deixem um like no vídeo aí. E, porra. Assistam os vídeos até o final aí pra gente comprar um microfonezinho melhor. Vamos deixar esses caras aqui no canto. Pra ele charjar os lanceiros. Quer dizer, charjar os cavalos, né? Eu vou deixar esses caras aqui juntos. Pra atacar quem vier no meio. Crossbowls aqui. Eu vou lembrar de usar os meus crossbowls no inimigo. Que tiver a espada de duas mãos. Que é a maior ameaça aqui. Os demais inimigos eu não tenho como ameaça, não. Vamos lá. Eu tô com bônus. Amigo, moral elevada, juramento. Tá, vamos lá. Eu vou usar esses cavalos aqui. Pra charjar... Os arqueiros inimigos. Que estão bem na frente aqui. Olha que legal. Acho que a cavalaria vai ser usada similar a como ela foi usada num outro vídeo. Um problema similar. Eu tenho chamas da Fênix. Tá. É muito lanceiro, né, galera? Puta merda. Nossa, que travada, velho. Tá dando umas travadas. Que travada, zoada, cara. Ah, que travada, fodida. Vamos lá. Não deu pra charjar os caras que eu queria. Mas eu charjei os caras com a espada de duas mãos aqui. Eles tem bracing, né? Eles aguentam o charge. Vamos vir pra cá. Vamos sair do range dos arqueiros. Tá dando certo, mano. Tá dando certo aqui. Vambora. O interessante é fazer os inimigos virem pra cima da gente. Que é o que eu quero fazer. Vamos lá. Já vamos charjar ali no meio. Não vai dar pra pegar todos os arqueiros. Mas vai dar pra pegar alguns. Dá pra duelar, mano? Não, ninguém quer duelar. Tudo covarde. Beleza. O charge funcionou. Aí. Tá funcionando. Tá dando aquele bug de áudio no Three Kingdoms direto, mano. Esse bug não dava... Não tava dando antes. Tá dando só agora. Charge aqui atrás. Tem que usar os cavalos agressivão mesmo. Não tem como não, mano. Aí. Tá funcionando. Recua. Hum... Dá pra duelar com essa mulher aqui. Vou duelar com ela. Eu vencer ela é bônus. Beleza. A charge aqui. Que merda, cara. Recua, recua, recua. O cavalo ficou preso. Esses cavalos tinham ficado presos ali. Dá um porradão aqui. Chamas de la Fênix. Vamos chargar aqui pelas costas aqui. Charge aqui do lado. Sai todo mundo daqui do meio. Aqui vai ter esse cara tentando dar a volta, mas não vai ser problema, não. Caramba, mano. Agarrou. O cavalo simplesmente agarrou aqui. Vamos lá. Porradão de novo. Esses cavalos agarraram. Aí, tirei um. Mano, que babaquice. Vem pra cá agora vocês. Espadachinhos, vem pra cá. O que vocês estão fazendo aqui, mano? Vamos lutar os dois aqui. Pronto, mata esses caras aqui que estão fugindo. Mata esses malucos aqui. Já vai morrer tudo. 50. Nossa, eles morrem muito rápido. Aí, venci o duelo. Venci o duelo. A mulher perdeu. Acabou. Dá pra duelar essa daqui? Vamos duelar. Vamos matar mais uma. Vamos duelar com mais uma. Vai acabar aqui. Esses caras aqui estão muito loucos, cara. Tentando pegar... Tentando pegar a gente, não consegue. Vamos charjar aqui atrás dos inimigos aqui. Vamos charjar todo mundo. Nossa, cara. Os caras são insistentes pra caramba. Vou dar um dano em área aqui. Chama da Fênix. Toma. Aê, funcionou. Caramba, que desgraça, cara. Vamos charjar aqui. Charge esse chefão aqui agora. Mata logo esses caras aqui. Putz, acho que eu vou perder esse duelo, hein? Ih, ela tem tenacidade do aço, mano. Botar pra fugir, não vai rolar. Tenacidade do aço, ela... Ela afeta muito a nossa capacidade de duelar. É uma parada tão OP, que se o duelo não acabar rápido, a gente perde. Ninguém veio pelas armadilhas aqui no meio, né? Eu fiz as armadilhas bonitinhas. Com o maior cuidado do mundo, ninguém veio na armadilha. Aê, ganhamos. Vamos matar essa mulher? Ela atrigou tenacidade do aço, acho que é melhor matar ela. Foi uma baita batalha, mano. Gostei. Vamos acabar com ela aqui pra... Aleijar o nosso inimigo de uma vez. Morre. Morre, desgraça. Morreu. Morreu. Boa. Vitória acirrada. Aê. Ele era bem forte, o general deles. Simapi. Cara, essa mulher aqui não precisa morrer. Sendo sincero, porque tipo... Ah, ela é rival da Shu Wan Rui? Eu preciso matar ela, de verdade? A armadura dela não é boa. É bônus de investida, tá ligado? A dessa daqui é boa. Cara, eu vou libertar que eu preciso de renda, galera. Eu posso até utilizar essa daqui. Eu vou utilizar ela. Reposição que eu preciso. Nossa, o cara me atacou, cara. Olha isso. Ele ignorou a emboscada que eu fiz e me atacou. Derrota corajosa? Ah, vai ser no campo de batalha isso aqui. Eu só tenho guarnição, cara. Será que vale a pena lutar isso aqui? Vamos lutar? Ai, cara. Que droga, mano. Esse ataque aqui, hein? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma defesa... Meio desesperada. Tipo... Em volta dessa fazenda aqui. Acho que dá pra fazer. Uma defesa meio... Meio... Salve se quem puder, tá ligado? Tipo... Todo mundo aqui. Todo mundo bem aqui nesse lado aqui. Não tem muito o que fazer, né? Aê, pronto. Fazer uma grande linha aqui. Faz uma outra linha aqui. Tem que fazer aqui, né? Você vem pra cá. Tira todos os... Skirmish Mode. Pra ninguém correr. GG, mano. É isso. Reza pros inimigos virem pela frente. Ah, tá tudo preto. Os caras... Eu acho que eles vão vir pra cima da gente. Eles têm uma vantagem absurda. É, eles tão vindo. Tem cavalo vindo. Aqui só tem lança, cara. Aqui só tem lança. Lança, lança e mais lança. Então meio que a gente tem vantagem. Parece a cavalar... Ah, não. Pera aí. Ah, não, cara. Tá de sacanagem. Vamos atirar naqueles caras ali. Vamos atirar naqueles caras ali. Tá de sacanagem, né, jogo? Os caras mandaram os palestreiros pra cima da gente. Vamos matar. Vinte e nove, vinte e oito. Vamos matar esses caras aqui, mano. Vinte e cinco. Tá morrendo. É, cavalaria não aguenta trocar com arqueiro, né? Eu me lembro de um negócio assim nos Total Wars mais antigos. Cavalaria não aguenta, cavalaria com arco. Trocar contra arqueiro, os caras não aguentam, não. Se voltar, vai morrer de novo. Ah, voltou. Meio que voltou, né? Eles estão lá atrás. O efetivo deles diminuiu, porque eles estão com menos soldados agora. Forma aqui certinho. Eles voltaram pro mesmo lugar, cara. Que babaquice. Vamos ativar o Guard Mode aqui. Vamos mirar nos arqueiros inimigos. Quando eles estiverem chegando perto, eu já vou meter fogo aqui. Vai acabar com todo mundo aqui, o fogo no óleo. Nossa, tem que ser bem em cima, galera. Vamos ver. Nossa, desfiou. Olha que cuzão. Olha que cuzão, cara. Que otário, velho. Vou tacar mesmo assim. Que merda. Eu vou ter que lutar contra esses guardas lanceiros aqui. Tá morrendo tudo por causa dos arqueiros deles, cara. Olha que babaquice. Eu pensei que eu fosse conseguir derrotar... Uma grande quantidade de inimigos aqui, mas não vai rolar, não. Eles até charjaram a gente aqui. Esperaram a oportunidade certinha. Eu vou ter que lutar contra eles. Ah, meio que a gente tá ganhando aqui, né? Vamos continuar metendo flechada nos arqueiros deles, pra ver se dá algum dano. Eu quero não ganhar isso aqui, mas prejudicar os caras. Esse clã, esse clã menorzinho eu não preciso destruir, eles me atacaram de idiota. Beleza. Vamos atirar nos caras lá. Ih, passou, já era, mano. Bom, foi uma boa batalha, né? Se eu tivesse um general ou dois aqui, eu com certeza teria uma vantagem, uma vantagem a mais. A vantagem definidora ali deles foi tipo cavalo, espadachim, imoral. Essas unidades todas lixosas aqui não conseguiram fazer frente. Ai, maldito Simahui, cara. Eu vou tomar tua cidade, otário. Você perdeu bastante coisa aqui. Ele perdendo bastante coisa aqui nessa luta aqui. Ele fica prejudicado na hora de se defender do meu exército principal. Não principal, né? Mas... Do meu exército que vai vir depois. Ele não vai dar conta de se defender de mim. Rapaz, não acabou ainda não. Acabou agora. Eles vão tudo quebrar e vão fugir. Vai todo mundo fugir agora. Não vai dar tempo. Continuar matando esses caras... Ó, cavalo. Cavalo são muito escroto, não é isso? Vamos atirar nos guardas lanceiros. Tem tudo escudo, mano. Tudo filho da mãe, cara. Formação esparsa. Tudo espertinho, né? Acabou. It's over, galera. Pelo menos a gente lutou até o fim. Ah, filho da mãe. Minha fazenda. É, galera. Perdemos um povoadozinho pequeno aqui. Galera, tá caindo um pau d'água aqui onde eu moro. Eu vou terminar de tomar esse lugar aqui. Vamos fazer aqui o cerco. Só um instantinho. E aí? E aí? Tive que fechar a janela, mano. Um pau d'água fudido, cara. Do nada chuva. Tá, vamos lá. Tomar a cidade aqui também. Não dá pra tomar ela agora, né? Cara, tem três cidades pra gente tomar aqui, velho. Ah, tem esse exército aqui. Tem esse exército aqui. Vamos vir pra cima desse cara aqui, mano. Vamos lá. Cercar ele e destruir ele com tudo que a gente tem. Enquanto isso, aqui... A fazenda ficou pros caras. Que merda, hein? Dá upgrade na cidade. Acho que é uma... A gente ficou até sem comida, cara. Que filho da mãe. Vamos aumentar a alíquota. Pronto, recuperamos a comida que a gente perdeu. Que desgraça, cara. Cara, acabou com a nossa... É... Acabou com a nossa economia. Ainda tirou comida nossa. Vamos melhorar o porto aqui. Pronto. Vamos dar aquela passada no turno. Olha só. Nosso velho inimigo nos atacou pelas costas. Cara, é o seguinte. Acho que dá pra lutar essa batalha no campo de batalha, não dá? Vamos lá, galera. Aê! Estamos aqui, galera. Estamos aqui e é o seguinte. É o seguinte. Vamos acabar com o inimigo. Antes dos reforços chegarem. Vamos meter uma torre aqui. Eu acho que a gente precisa acabar com esses caras. Antes dos reforços chegarem. Que vão chegar por ali por trás. A gente acaba com eles antes. Deixa eu ver. Esse aqui dá mais dano. Resistência, charge, moral. Bom contra montaria. Fica aqui. Fica aqui. Aqui no meio. Aqui. Cara, é o seguinte. Vambora. Vamos pra cima. Eu acho que eles vão... Cadê eles? Cadê os inimigos? Putz, eles estão pra cá, ó. Eles estão atrás dessa montanha aqui. Eu nunca tinha parado pra... Olhar essa cavalaria de perto. Ela é simples, tá ligado? Tipo... Cavalaria Shangnu. Podemos... Podemos estranhar os povos além das nossas fronteiras. Mas eles... Mas se eles forem bons combatentes, é melhor tê-los ao nosso lado. Esses caras são de onde? Shangnu? Mongólia? Será? A descrição da cavalaria é mais ou menos isso, né? Eles são de outros lugares. Talvez na Mongólia. Ah lá, o exército inimigo. Lo exército inimigo. Ele exército inimigo. Eu já vou charjar aqui, maluco. Cara, eles são tão fracos, galera. Sendo sincero, eles são tão fracos. Que se a gente charjar, morre tudo. Eu acho. Se charjar, morre tudo aqui. Caramba, não matou nenhum cavalo. Charge de cavalo contra cavalo não mata nada, né? Isso me deixa meio irritado nesse jogo. Vamos dar a volta. Não vamos ficar tretando, não. Pô, esse cara aqui vai morrer, mano. Esse idiota aqui vai morrer? Esse campeão aqui. Esse campeão aqui, o Simapi, vai morrer. Vamos pra cima. Nossa, já tá morrendo tudo, galera. Vamos charjar mais pra cá. Nossa, já tá fugindo tudo. Todos os arqueiros fugiram já. Da batalha já. E se a gente charjar os lanceiros agora? Essa formação deles é ok, mas... Morre tudo. Nossa, mano. É muito... Os caras são muito mais fracos. Vamos só voltar agora que a gente exterminou... Exterminou os arqueiros. Agora que morreu todos os arqueiros inimigos, vamos voltar. Esses caras foram os que atacaram a gente no cerco. Durante o cerco, eles resolveram atacar a gente. Vamos voltar. Eu não posso ir lá com essa moleque. Essa mulher é muito forte. Vou ter que continuar metendo flechada nos inimigos. Caralho, os cavalos agarraram ali mesmo. Agarraram. E não querem sair, cara. Vamos matar esse cara aqui. Ih, maluco. Deu uma machadada no cara aqui. Vai morrer. Morreu. Beleza, matamos o general deles. E não, cavalinhos. Fiquem longe de nós, cavalinhos. Stay away from me, motherfucker. Olha esses caras aqui, mano. Vamos pegar eles na porrada aqui que vai dar certo. Pronto, tá morrendo tudo. Vamos charmar já esses espadachinhos de duas mãos aqui. Vai morrer tudo. Pronto. Os caras são muito fracos, velho. Tipo, é muito fraco. Tá vindo a guarnição inimiga. A guarnição inimiga é fraca também. Ela não dá conta também da gente. Putz, cai do cavalo, mano. Ah, droga. Recusa a duelo, porque essa mulher é muito forte. Se eu aceitar duelo com essa mulher, eu vou morrer. Ok, derrotamos todo mundo. Vamos ficar aqui parados. Agora separa vocês. Vocês estão em outro grupo. Tira essa formação aqui de cunha, porque você não vai conseguir usar mais. Tem tão pouca gente viva que essa formação não vai mais adiantar. Bom, eliminar da guarnição inimiga. Não, cara. Para de chamar. Cadê? Recusar a proposta de duelo. Recusar a proposta de duelo. Pronto. Beleza. Já recusa todos os duelos automaticamente. Esse general eu vou deixar meio bicho solto pra ele dar umas porradas. Pena que eu perdi meu cavalinho. Droga. Enquanto isso, as montarias vêm pra cá. E a gente ataca os arqueiros. Para de chamar pra duelo, filha. Eu acho que eu nem tenho condição de vencer ela por causa da habilidade dela de... De dar muito mais dano conforme o tempo passa. É impossível. Vamos atacar aqui. Vai um cavalo pra cá, um cavalo pra cá. Aqui a gente ataca aqui os dois aqui. Parece que vai dar certo. Pelo menos por enquanto. Eu vou atacar esse balestreiro aqui, mano. Ele vai tentar me flanquear, esse desgraçado. Vamos lá, camponês. Vamos lá. Atira aqui, acho que vai pegar. Nossos balestreiros versus os balesteiros deles. Tá acabando aqui já. Esse cara não tá acabando, velho. Acho que tá acabando já. Vamos botar os dois cavalos pra virem aqui. Se ela fugir, acaba, eu acho. Vamos atacar esses inimigos aqui. Ela tá fugindo, tá acabando. Caramba, que... Que luta, mano. Começou a cair um toró aqui onde eu moro. Eu pensei que fosse faltar chuva. Faltar chuva. Faltar luz, tá ligado? Aí eu... Fiquei desesperado pra... Pra não saber se eu continuava jogando ou não. Se eu desligava logo a... Se eu terminava a gravação. Vamos derrubar essa mulher, cara. Na moral, quero derrubar essa mulher. Aí, derrubamos ela. GG. É nosso. Finaliza. Vitória acirrada. Aê! Vencemos. Vencemos o inimigo. A mulher morreu. A guarnição também foi detonada. Vamos lá. Renda. O cara voltou, mano. O tal do Simahui voltou, galera. Meu Deus do céu. A gente luta ou não? Hein? Derrota corajosa, cara? Por que derrota corajosa, jogo? Hein? Cara. Vamos lutar. Última luta, hein, galera. Ou não? Aê! É o seguinte, galera. Mesmo esquema de antes. É... Luta com os inimigos. Antes... Dos reforços chegarem, né? Então vamos meter uma torre aqui. Já vamos fazer um... Eu vou charjar. Não tem nem o que pensar aqui. Faz aqui o... Formação certinha. Flecha de fogo não tem, né? Droga. Vambora. Eu já vou ir pra cima dos caras aqui, mano. Não tem... Não tem o que pensar aqui. Já vamos vir pra cima dos caras. Não pode deixar juntar a guarnição mais o exército principal, não. Senão a gente tá ferrado. É a única maneira de vencer isso aqui. A gente tá numa desvantagem ferrada aqui. Vamos acelerar isso aqui. Ó, os caras tão vindo pra cima agora. O inimigo tá vindo pra cima. Essa cavalaria aqui... Cavalaria. Cavalaria. Com sabre. Ela é antiprojétil. Mas ela não é muito boa no charge. Ela tem problemas. Vamos charjar pelo mato. Que é mais... É mais seguro. Ah, droga. Eles tão... Eles tão se antecipando ao charge. Olha isso, cara. Isso deixa puto, cara, com esses inimigos. Ainda bem que eu tenho escudo pra me proteger das flechadas dos malucos. Vambora. Conseguimos. Pegamos os caras aqui separados aqui. Os desgarrados aqui do grupo. Charge aqui agora. Agora. Não, charge é de volta. Mas os cavalos tão vindo. Oh, inferno, cara. Cavalo é inferno, cara. Vai ficar agarrado aqui todo mundo. Sai, 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 sai. Sai, vai ficar todo mundo agarrado. Sai todo mundo. Não fica preso aí, não. Mano, olha esses cavalos presos aqui, cara, agarrado. Tipo, o problema não é nem ficar agarrado. É que tem uns caras que ficam presos e ficam voltando. Isso me deixa puto em Total War. Tipo, o cavalo do cara fica preso, aí ele fica indo e voltando, indo e voltando. Alguns Total Wars tem isso. Não é todos, não. Mas porra, isso me deixa puto. Vamos pra cima agora. Vamos pra cima dos outros agora. Ah lá, ficou agarrado aqui. Essa cavalaria aqui já era, ela tá morta. Tem sempre uma que fica agarrada e morre. Não tem como sair. Vamos charjar aqui. Não quer duelar. Ah, o cara aqui não quer duelar, o Simahui. Desgraçado. A gente vence ele, se eu não me engano. Nossa, não dá pra pegar a cavalaria dos caras, velho. Impossível. Charge aqui, esse maluco aqui. Charge aqui. Maluco, olha isso, cara. Agarrou, cara. Todos os cavalos agarraram aqui. Ficou preso aqui, mano. Não tem como sair mais, não. Vambora. Charge a bonita aqui os caras. Charge esse maluco aqui. Eu não sei se essa mulher tanca é boa de luta. Não sei, mas tipo... Ela é um tanca, ela é fraca. Mas não sei se é uma boa botada pra lutar. Minha dúvida. Vamos chargear pelas costas do cara aqui. Olha! Dá mais ou menos certo, hein? Acho que é bom voltar pra cá, mano. Olha esses caras aqui, mano. Pelas costas, filho da mãe. Vamos chargear esses bichos aqui. Se fizer certinho, ganha, mano. Se fizer certinho, ganha, galera. E fizer tudo direitinho, ganha. Os machadeiros não são ruins. Acho que o problema desses machadeiros aqui... É que eles não tem lança, né? A lança faz uma diferença absurda no jogo. Pronto. Matamos aqui. Aí, conseguimos. Maluco, tamo conseguindo. Tá difícil, mas... Mas tamo conseguindo. Ninguém quer duelar, não? Vamos duelar acima, Rui. Caramba, deu certo. Não acredito, cara. Eu não acredito que deu certo isso aqui. Eu não acredito. Eu não acredito. Tinha tudo pra dar errado isso aqui, galera. É o poder dos machadeiros. Os machadeiros deram conta. Vamos pra cima desses lanceiros aqui. Mano, os machadeiros deram conta aqui do... Do recado aqui. Net flechada aqui. Net flechada aqui. Pronto. Tá morrendo um monte de gente. Mata esses cavaleiros aqui. O general deles vai ruir. O general Simahui vai ruir. E a gente vai ganhar isso aqui. E voltou a cair um Toró de novo aqui onde eu moro. Tá caindo uma chuva pesada aqui, mano. Pelo menos uma generoa tinha que cair no chão, né? Pra não encher mais o nosso saquito. Aí, ganhamos o duelito. Acabou, galera. É nosso isso aqui. Tem mais o que falar, não. Mata essa mulher aqui agora. Mata essa mulher aqui, galera. Mata... Mata o meu exército. Mata, galera. Mata. Mata essa mulher. Boa, matou a mulher. GG. Vitória heróica. Ah, eu acho que vai ser nossa cidade, né? Essas vestes que ela tá usando. Eu vou matar você. Libera essa daqui. Reposição. Aê. Sima e o E fez paz com Sima Ying, blá, blá, blá. Um comerciante se aproxima. Seus conselheiros informaram. Ih, maluco. Ahn... Tá bom. Uma bela variedade de animais. Tá bom. Ganhei umas coisas aqui. Eu vou tomar a cidade do cara agora. Vai ser minha. Deixa eu equipar essa mulher com as vestes novas aqui. Agora sim, filho. Agora você tem uma armadura decente. Cara, que batalha épica, hein, galera? Nossa, batalha épica. Hum... Batalha noturna. O exército, GG. Vou tomar aqui. Minha cidade. Enfraquecemos o Simahui. Simahui. Não tem mais. Ih, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Sobrou dois territórios aqui no Simahui. Tem um exército merda aqui. Próximo vídeo a gente vai estar tomando a cidade aqui. Ih, não chega não. Ih, não chega não. Olha só. Passou estação em terra. Ah, vai te fuder, jogo. Não chega não. Que merda. Tá, no próximo vídeo a gente toma essa cidade aqui. Deixa eu ver se dá pra tomar essa daqui. Vitória acirrada. Tá bom. Bom, vamos já encerrar. Tomando essa cidade aqui. Pronto, é nossa. A cidade é nossa. Grão Príncipe. GG, galera. Agora somos Grão Príncipe e estamos sem comida. Pronto, aumentei a alíquota pro máximo que deu aqui. Vai ter revolta em algum momento aqui. Mas a gente tem comida. Bom, tchau, galera. Até o próximo vídeo de Thorawar Three Kingdoms.